Bom dia, bom dia, essas fotos aqui é montagem, não encontrado nada de dinheiro lá, é tudo mentira Aqui é montagem dos adversários, estão pegando as fotos de fora e fazendo a montagem Lá, a busca apreensão lá, o conhecimento que a gente tem é de documentos digitados, computadores Essas coisas, mais dinheiro e apreensão de ninguém, não teve não, nem tem aí É uma busca apreensão diferente, primeiro o que é que eles fazem? Vem em busca de apreensão de documentos, de provas, para depois eles tomarem as medidas cabíveis Se caber, né? Outros tipos de medidas, mas essas fotos aqui é fake news Até porque também eu não sei porque ele está nesse grupo, esse grupo aqui é da Federal, né? Da BR Tem nada a ver com outra apreensão de polícia militar, de civil na cidade E aí Amém.